Se você vier, pro que der e vier comigo? Eu te prometo só, se hoje o sol sair, ou a chuva, se a chuva cair, e se você vier, até onde a gente chegar? Numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, E esse tanto, esse canto de amor, grande amor, se você quiser e vier, pro que der e vier comigo? Se você vier, pro que der e vier comigo? Eu te prometo só, se hoje o sol sair, ou a chuva, se a chuva cair, e se você vier, até onde a gente chegar? Numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, E esse tanto, esse canto de amor, grande amor, se você quiser e vier, pro que der e vier comigo? Comigo, se branco ele for, esse tanto, esse canto, esse tão grande amor, se você quiser e vier, pro que der e vier, Comigo, 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 comigo. Obrigado! 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 Obrigado!